Tudo bom, pessoal? Bom, vamos para mais um vídeo aqui no escritório de São Paulo. Dr. William, fala oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Dr. Hélio. Olá, pessoal. Tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Né? Esses assuntos polêmicos acabam gerando muitos comentários, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E aqui todos são empresários. Então a gente queria fazer um vídeo meio que desabafo sobre essa questão empresarial no Brasil. E eu vou colocar algumas situações. Eu não vou me manifestar sobre ela porque eu já falei para vocês naquele vídeo que eu falei o dia que eu parei de acreditar no Brasil. Quem não viu, volta lá. Eu vou deixar no final deles aqui para vocês assistirem. Mas eles estão aqui. E eles têm negócios aqui. Eles têm empresas aqui. Eles têm investimentos aqui. E eles lidam com essa questão também empresarial dentro do escritório. Então eu quero ouvir um pouco a opinião deles para que eles possam passar para vocês de quem vive o dia a dia dessa situação. Certo? Isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou deixar vocês à vontade para comentarem. Vou contar uma situação que aconteceu agora recentemente comigo. Eu... Nos Estados Unidos eu tenho cinco empresas. Tá? Todas elas estão registradas. Todas elas estão licenciadas. Em Portugal eu tenho uma outra empresa e em Barcelona na Espanha eu tenho uma outra empresa. Nos Estados Unidos eu demorei dez dias para estar com toda a minha documentação. Eu precisei do meu passaporte, do meu social security, de um comprovante de endereço e estava resolvido o meu problema. Em Portugal, na Espanha também foi razoavelmente tranquilo. Em Portugal eles me pediram algumas outras coisas. Principalmente na hora que eu fui pedir a minha licença de advogado em Portugal. Eles pediram algumas coisinhas um pouco mais. Eles queriam que eu tivesse um visto de trabalho e residência. Ou que eu tivesse um outro advogado endossando junto comigo, me referenciando em Portugal. Eu fiz com o meu sócio. Meu sócio acabou me referenciando. E nós pedimos essa inscrição. Então é assim, mas também foi super simples. Para abrir uma empresa aqui no Brasil... Temos um parto. Não, não necessariamente. As coisas mudaram muito, de uns tempos para cá. E hoje você consegue abrir uma empresa, claro, desde que assessorado por um bom contador, em 15 dias. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que nós conversamos. Eu dei saída definitiva do Brasil em 2015. Consequentemente, eu dei baixa no meu CPF em 2015. Como é que eu abro uma empresa aqui? É. Fica complicado até em relação à responsabilidade. Esses são documentos mínimos exigidos pelo contador para poder dar entrada em uma nova empresa, na constituição de uma nova empresa. E no contrato social, obrigatoriamente tem que constar RG, CPF, comprovante de residência, declaração de casamento, qual o regime. Essas burocracias ainda não foram superadas. O que foi superado foi o prazo. Que hoje, em 15 dias, desde que você esteja, claro, assessorado por um bom contador, ele consegue abrir empresa. E se a gente pensar algum tempo atrás, que demorava três meses para a constituição de uma empresa, já facilitou bastante. Com certeza. Mas... Deixa eu só fazer uma observação. Acho que o difícil hoje não é só abrir empresa, mas é fechá-la. Eu ia falar agora. Eu ia falar agora. A dificuldade mora aí, Daniel. Porque a gente sabe que quando você abre a empresa, eles até facilitaram por conta disso. Você consegue construir a empresa. E todo o ônus que você suporta depois da abertura dela, aqueles encargos tributários altíssimos, folhas de pagamento de pessoal, de funcionários também são altíssimos. Hoje, com a reforma trabalhista, isso até reduziu um pouquinho. Dá para o empresário conseguir, com o traquejo de driblá, muita coisa. E todas as outras obrigações acessórias do empresário. Depois, para ele fechar a empresa, que eu acho que é mais difícil... É um caos. É um caos. Você abrir e você fechar. Nos Estados Unidos, eu falo para vocês, porque isso eu vivo todos os dias, né? Você abrir uma empresa é uma coisa muito simples. Você não precisa ter um social security para abrir uma empresa. Você pode... Você não precisa nem ter um passaporte para abrir a sua empresa. Visto de nada. Você consegue, daqui do Brasil, fazer a abertura de uma empresa, operar essa empresa, movimentar essa empresa, ter lucro nessa empresa, recorre os tributos lá, que são muito menores do que no Brasil. E aí, você remete o dinheiro de volta para o Brasil aqui, obviamente, declarando, fazendo tudo de uma forma correta. A tributação vai ser maior no Brasil até do que nos Estados Unidos, onde você ganhou esse dinheiro. O que eu acho insano. Eu acho um absurdo o negócio desse. O que eu sinto, muitas vezes, é que a burocracia aqui, ela trava tanto o empresário, para que ele cresça de verdade e faça acontecer, que muitas pessoas desanimam. Ontem, eu estava conversando com um amigo meu, ele tem uma indústria, na verdade, tem duas indústrias aqui, uma em Sorocaba e uma em Porto Feliz. Ele fatura, em média, 2 milhões de reais por mês. Ele falou, Daniel, eu não consigo trabalhar se eu não entrar no esquema. Porque se eu não pagar dinheiro para algum político ou para alguma fiscalização, ele não me dá sossego. Eu não estou fazendo nada de errado. Mas ele vai ficar vindo toda semana na minha empresa, me enchendo a paciência, até que eu dê um dinheiro para ele sumir e me deixar em paz. Não quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada. Quer dizer que eu quero que esse cara pare de vir aqui. E, infelizmente, o sistema foi todo construído por uma burocracia que abre as portas para isso. Isso, para mim, é muito difícil de entender. Aqui a gente percebe que o cidadão, a primeira coisa que ele tem que fazer é demonstrar que ele é uma pessoa de bem. É diferente da pouca experiência que eu tenho nos Estados Unidos, que o Estado já passa do pressuposto que você é uma pessoa de bem. No desenrolar da atividade, a coisa continua andando de forma regular. Aqui não. A todo o tempo, a gente tem que comprovar que a empresa é uma empresa séria, que a pessoa que está por trás da empresa é uma pessoa séria. Ou seja, aqui nós já somos vistos como os vilões. Você tem que comprovar que você é uma pessoa de bem para poder constituir um negócio. Diferente da experiência que você tem lá. Uma coisa que eu vejo aqui, mudando de figura, mas não do assunto. Eu fui para o Paraná, agora. E não entra na minha cabeça algumas coisas. Primeiro, o que eu comentei com você. Foi R$260,00 para encher o tanque do carro. Porra! E fora o pedágio. E na hora que eu voltei, eu peguei um pedágio, que estava tendo uma manifestação de motoqueiros, umas motos boas até. Eles fecharam o pedágio, abriram a cancela, colocaram placas e falaram, R$22,50, um pedágio é um roubo. É um roubo. Caríssimo. É um roubo. R$22,50, um pedágio a cada 40 quilômetros. Isso é insano. Você gasta, para ir para o Paraná, tranquilamente, você gasta R$150,00. Só de pedágio. Só de pedágio. E eu brinquei com eles. Eu falei hoje de manhã, que eu tive que ir no dentista refazer as minhas obturações, de tanto buraco que eu pego. Porque o carro anda assim, você anda chacoalhando. Então você fala, poxa, eu pago R$150,00 de pedágio para ir viajar mais na estrada. É uma porcaria. Mas as estradas do estado de São Paulo, elas são muito bem... Bom, não, pera, você pegou lá, você pegou a R$95,00 lá. Mas Daniel, nós temos que fazer uma análise a nível Brasil. Não, mas a gente tem que anivelar por cima, não dá para a gente nivelar por baixo. Você pode ter ideia assim, de 10 estradas das ranqueadas no Brasil, 8 são paulistas. Exato, mas assim, a gente... Existe um investimento. O problema é que investimento, para poder manter, é muito caro para o cidadão. E a gente fica na mão das concessionárias. É isso aí. As concessionárias ganhando. A burocracia, ela tem uma cadeia que ela vai até o consumidor final, que usa a estrada. Exato. Porque você paga o pedágio, que teoricamente deveria ser repetido para a manutenção das próprias vias. E para que o próprio estado, o município, possam contratar quem vai fazer, tem a licitação. E a licitação é uma burocracia muito grande. Eles não conseguem fazer isso com uma... E aí tem o caixinha de quem aprovou a licitação e de quem participou da licitação. E do profissional que aceitou a licitação. Então, assim, gera uma cadeia de coisas que, para a gente, é muito difícil. Onera muito. Onera demais. E aí fica tudo muito caro. Você começa a olhar as coisas, você fala... Pô, é um absurdo. Eu fui no Banco Bradesco. Na sexta-feira. Fui sacar um dinheiro com um amigo meu. E aí ele estava conversando com o gerente. E eu virei para o outro gerente e perguntei. Falei assim, olha, deixa eu falar um negócio para você. Quanto que eu... Se eu fosse usar aqui uma linha de crédito de pessoa jurídica. Quanto que eu pagaria de juros? Aí ele falou assim, ah, não sei te dizer porque eu sou de pessoa física. Falei, mas fala uma coisa para mim. Mais ou menos ao ano, quanto que eu pagaria de juros? Ele falou assim, se você pagar bem, você vai pagar em torno de 25% a 30% ao ano. Cara, eu tenho limites na loja de aprovados a 1,99 a 2,5 ao ano. É uma diferença gritante. Aí a gente questione a lei da usura. Sim. Que permite a taxa de juros de 1% ao mês. E que não é respeitada. Não é respeitada. Tem pelos bancos e outras instituições financeiras. E o governo faz de conta que não vê. Por que o governo faz de conta que não vê? Por que que muitas vezes a gente vê o Brasil travado? Eu, Portugal, um lugar sensacional, lindo, lindo, lindo demais. Mas a gente vê que a economia é mais travada do que Espanha, por exemplo. Do que Reino Unido, por exemplo. O dinheiro também não gira muito. Aí você começa a olhar uma série de outras situações que são muito parecidas com o Brasil. E você vê que o dinheiro não gira. Se você passar ali na Avenida Brasil, se você passar ali na Cidade Jardim, olha a quantidade de casas grandes que estão ali do lado do Chicken Scarpa, um pouco antes. É uma mansão, a gente está para vender ou alugar. E se negociar, pagar o IPTU é capaz até que você ficar lá um tempo. Tem um monte de coisa alugando ou vendendo. Por quê? Porque o dinheiro não vira. E a gente acha que um governo vai mudar isso? Não acredito. Fazia muito tempo que eu não saía aqui em São Paulo à noite. E ontem eu fui jantar, voltei. Na hora que eu voltei, eu me flagrei no farol ali da Maracatins com a Bandeirantes. Eu vi o farol fechado, eu já freio uma quadra antes, cara. Vai bem devagarzinho, para chegar e já entrar e esperar o farol abrir. Vocês ganham dinheiro para quê? Para não usar. Exatamente. Acho que a gente no Brasil teve uma herança muito grande do sistema econômico europeu, português, que ele é difícil, ele não incentiva o consumo como se incentiva nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você ganha para consumir e você produz. Exato. Aqui no Brasil não, você produz mais para pagar imposto e você não vê o retorno disso. Isso desestimula o consumo, desestimula uma série de outras situações. Quanto que é o imposto, me falem vocês dois, tanto faz um ou outro, quanto que é o imposto de uma PJ aqui, mais ou menos? Então depende, se ele estiver enquadrado no Simples, teve até uma alteração. Não, 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 vamos falar de uma empresa que fatura na casa de 2, 3 milhões de anos. Não vamos falar de Simples. Então, o Simples é até 3 milhões e 800? Tem a lei que define esse valor, eu não me lembro exatamente, mas a maioria das empresas hoje, quando chegam nesse faturamento, eles acabam até optando pelo lucro presumido. A carga tributária, uma jogada fiscal, ela é até menor do que a carga tributária do lucro real que eles pagariam. É uma jogada fiscal, mas a variação eu não sei dizer especificamente porque vai depender de empresa para empresa. Então, mais ou menos, dá uma ideia aí, 30 e pouco? Não, não. Eu acho que... Com o Simples, a gente tem uma carga, uma alíquota progressiva que ela inicia a partir de 6,5 e aí tem várias escalas de faturamento, chegando até, salvo engano, 12%, se atingir 3 milhões e 500, mais ou menos. Tá, aí eu pergunto para você, é o que eu acho insano. O Brasil é em tributo pelo faturamento, não pelo lucro líquido, certo? O que já é diferente dos Estados Unidos. Você paga absolutamente tudo o que sobrou de lucro, aquilo ali é lucro, você é tributado em cima disso. Mas aí eu falo para vocês como empresário. Se a minha empresa fatura 150 mil por mês, eu tenho um número X de funcionários, tá? Ou seja, uma equipe mais enxuta. Eu estou num lugar menor, eu tenho menos despesas. Se a minha empresa fatura 3 milhões por ano, eu tenho 10 vezes mais empregado, 10 vezes mais encargo e 10 vezes mais área. E aí você paga mais imposto. Muitas vezes, proporcionalmente, seu lucro líquido é menor, proporcionalmente falando. Você, às vezes, tem uma empresa menor enxuta, o seu lucro líquido é maior, proporcionalmente dizendo, do que uma empresa grande. E é justamente na grande onde você paga mais imposto. Então eu vejo aqui muitos empresários brasileiros optando por não crescer. Vocês já viram isso? Já. É muito comum. É? É muito comum os empresários hoje querem chegar num patamar e não passar daquilo. É? Seja pela oneração da carga tributária, da carga... Pela mudança de regime fiscal, pela mudança... É insano. Você é incentivado a não crescer. Você chega ali e para. Não, não quero mais, não vou mais. Eu já vi muita gente falando isso. Não vou mais. Não, você precisa investir pra você crescer, pra você... É aquele dito popular, né? O crime não compensa. É? Então, se as coisas estão funcionando de forma harmônica, mas não muda que a receita de bolo é aquela, enfim... Se tiver uma mudança muito drástica em relação a toda essa sistemática de pessoal, faturamento, o custo fixo, enfim... Consequentemente, os problemas vão aumentar. E, consequentemente, a economia deixa de crescer. Porque se você tá crescendo e tá girando a economia, você tá colocando dinheiro no mercado, você tá recebendo dinheiro, você tá recebendo investimento, você tá fazendo investimento. Quando você estagna, aquilo para. O dinheiro não gira. E aí, as pessoas deixam de gastar, deixam de consumir, a economia vai pra baixo. Então, isso me preocupa bastante quando a gente fala em economia, principalmente quando a gente fala de empresário. A gente fala que o mercado livre, por exemplo, a gente tá com a plataforma aqui, que eu já falei em vários vídeos. O mercado livre demora 40, 45 dias pra fazer um pagamento de uma mercadoria que você entregou hoje. Qual o capital de giro que você precisa ter pra bancar essa operação por 45 dias? O que o mercado livre fica fazendo com o seu dinheiro por 45 dias? Ah, não, é segurança do consumidor. E a segurança do empresário que tá tendo as contas dele pra pagar? Que já bancou o produto. Como é que funciona isso? O custo fixo. O custo fixo. Você tem realmente uma desestimulação, desestimulação é a palavra, né? Do giro econômico, do giro da economia. Então, é óbvio que muita coisa vai acabar travando e a máquina vai deixar de girar. Se você não lubrifica financeiramente essa máquina do comércio, ela não gira. Não gira e não produz. As pessoas não produzem, né? Que eu acho que é o arp se dá. Essa situação é a produtividade. As pessoas produzirem, empresas produzirem pra gerar riqueza, economia, circulação. Quando a gente não gera isso, o preço do país, a tendência é ou diminuir ou estagnar, que cria-se uma bolha em comparação com outros países. É por isso que o dólar dispara, o real tá lá embaixo. É isso aí. E a gente acaba ficando numa situação constrangedora diante de outros países. E aí você vê uma série de situações. Ah, vou parcelar um cartão. Todo lugar que eu fui passar meu cartão aqui, eles me perguntaram. Você quer parcelar? Isso não existe nos Estados Unidos. A loja, o lojista, o advogado, ele não é instituição financeira. Ele não tem que custear uma operação financeira com o próprio caixa dele. Se a pessoa quer parcelar, isso é como o banco empresta dinheiro e trabalha com dinheiro. O banco, a mercadoria do banco, da instituição financeira, é o dinheiro. Então eles ganham dinheiro com isso. O comércio que parcela, ele tá bancando do caixa dele a operação financeira. E se ele transporta isso pro banco, se ele não tem esse caixa sobrando pra ele, que hoje é muito comum não ter, ele acaba pagando uma taxa de antecipação, ele acaba pagando um juros de cheque especial ou um juros de um limite, ou acaba, ou seja, diminui ainda mais aquela gordurinha que já não é muita pro comércio poder girar. Então ele deixa de fazer uma reforma, ele deixa de investir em tecnologia, ele deixa de investir no próprio comércio, ele deixa de comprar produto novo, ele deixa de fazer uma série de coisas que isso traga a economia. E eu realmente não entendo como que o governo permite, inclusive falando da lei da usura, que você falou, que tantas coisas vão acontecendo. Gente, o dinheiro que gira realmente a economia é o dinheiro da classe média, classe média alta, que é quem mais sofre a pancada. Se você falar, os milionários, os milionários, os multimilionários, o consumo deles é uma coisa totalmente diferente, eles trazem muita coisa de fora, eles viajam muito, eles gastam muito fora, não é muito o local. O que gira mesmo a economia, é classe média, classe média alta. Então, esse é o povo que eu sinto que está mais sofrendo com tudo que vem acontecendo. É a classe que mais está sofrendo. E, a gente até conversou lá em Miami, o pobre, ele voltou a ser pobre. E a classe média desceu um degrau por uma série de razões. Então, isso que para mim é uma situação inaceitável num país do tamanho do Brasil, com uma tamanha riqueza que tem um potencial que tem de produtos fora, de tecnologia fora, de... uma crítica que eu acho interessante fazer, é o sistema de distribuição dos tributos. Porque a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, a gente conversa bastante, conversa com o Ine, a gente vê que o tributo que você paga, por exemplo, no bairro que você mora, é destinado ao bairro. Fica no bairro. Não, vai na cidade. Na cidade. Fica na escola, fica no hospital, fica no posto de saúde, em toda aquela região. Então, aquela região, ela é rica, não tem como você reclamar depois, que tem buraco na rua. Não é com o governo federal que você vai reclamar. É com o vizinho, muitas vezes, é o cara que manda na cidade, é o prefeito eleito, enfim. E o sistema tributário brasileiro é diferente. Se recolhe aqui no município, mas vai para a União. E a União redistribui entre Estados, municípios, federação. Da forma que o melhor lhe convém. Da forma como o melhor lhe convém. E isso atrapalha muito. Se repasse é muito custoso. Então, é muito custoso. A gente vê, eu até comentei, antes ou ontem, com um amigo meu, que a gente passou assim, numa avenida, lá no Paraná, e a gente viu assim, mato estava alto, tem uma árvore desse tamanho, uma árvore desse tamanho, uma magrela, uma gordinha, árvore, não uma mulher magrela, uma gordinha. Você viu a calçada em desnível, aonde você viu isso lá em Aventura? Você viu que os coqueiros são tudo do mesmo tamanho? É um planejamento fantástico. Caiu um, ele põe outro igual, do mesmo tamanho, no mesmo lugar, dois dias depois. É tudo padrão. Calçada, perfeita. O asfalto, perfeito. tem um buraco no asfalto, eles não cobrem aquele buraco, ele cobre o asfalto inteiro, do farol ao farol. Eles fazem inteiro. Eu estou em Aventura faz seis anos e... cinco anos e pouco, quase seis anos. Eu já vi recapearem a pista de Aventura, ali da Biscane, umas quatro vezes. eles fecham duas pistas e recapeiam, por causa de um buraco. Eles não recapeiam aquela pista, eles recapeiam as quatro pistas de um farol até o outro farol. A emenda de farol a farol, não tem emenda no asfalto. Dá vontade de você andar com o carro lá, tranquilo. E sem falar nas questões tributárias, porque se você traz um carro dos Estados Unidos para cá, é 110%, mais ou menos, contando tudo, impostos, taxas, transporte, liberação e tudo mais, 110%. Você compra um carro de 300 mil aqui, você anda de Aston Martin, em Miami, Então, percebe? E para onde vai esse imposto? Conturação do dente que você tem que fazer de tudo para o lado. Esse é um comparativo que a gente prefere nem fazer, porque a gente sabe que aqui tudo é muito, porque você viu o valor do meu IPVA, e a gente estava comparando o meu IPVA com o dele. Não, eu paguei IPVA de dois carros e uma moto, 330 dólares. Agora, pouco antes de vir para cá, quanto você pagou de IPVA? 8 mil. Paguei 7.200 de um único carro. Percebe? E aí, aonde que vai esse dinheiro? E detalhe, os carros deles são bem melhores que o meu. Aonde que vai esse carro? Aonde que vai esse imposto? Para que isso? Sabe, você fala, para onde está indo isso? Não, eu estou pagando um IPVA de 8 mil reais para eu estar tranquilo, eu vou andar seguro. Não vai. Infelizmente, não vai. Você vai pegar um buraco que pode amassar a tua roda, que pode enfim, o que você vai gastar de manutenção, o preço do combustível, a qualidade do combustível. Então, isso é uma coisa, eu, nos meus carros, eu gasto 35 dólares por mês de combustível. O que é insano. Né? Você, 35 dólares é o quê? 100 reais? Por mês de combustível. Você gasta quanto por mês de combustível, por exemplo? Ah, quase 500 reais, mais de 500 reais. Eu fui agora para o Paraná e voltei, meu caro. Foi um tanque e meio para ir, um tanque e meio para voltar, foram 750 reais de gasolina. e o pior é que eu não sabia. Me falaram, o carro anda com álcool. Aí eu coloquei álcool no carro. Evabora, cara. Ele gasta mais rápido. Então, assim, é um absurdo. O que você gasta é um absurdo. E o que tem de imposto na gasolina? E o que tem de imposto no álcool? E aí você paga mais um pedágio. Você só paga. O dinheiro vai, assim, vai, vai, vai. Eu achei, eu falei, pô, vou levar para o Brasil mil dólares. Daí sobra, vai dar aí uns 3.500, 3.400 reais. Não vou usar mais do que isso. Só de combustível já foi mil. Só de combustível. Sem falar em pedágio, sem falar em comida. Você chega num restaurante, é 350 a pau. Então, assim, é um absurdo. E a gente vê que isso não vai para lugar nenhum. Que as pessoas, infelizmente, não vêm. Mas, bom, gente, era isso aí. Era só um bate-papo para vocês conhecerem um pouco mais eles aqui. São duas pessoas que são empresários, são do ramo, não são só advogados, são pessoas que são do ramo empresarial, que entendem muito esse lado empresarial. Nós acreditamos no Brasil que é aqui que está a nossa venda, nossa família. Nós não temos para onde correr. O que a gente tem a fazer é tentar votar melhor. É a única saída que nós temos e acreditar no país. Votar melhor e fazer o melhor de si. É. Cada um fazendo a sua parte. É isso aí. E acreditar no país. Tem muito para onde correr. Certo? Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Amor. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto